Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metembrozambulante. Hoje temos connosco aqui o Cristian, que, tal como eu, é um rapaz que gosta de andar à veleia. Mas aconteceu-lhe no Irã uma das piores coisas que pode acontecer a alguém quando anda à veleia. Fiquem aí para descobrir. Olá Cristian, é um prazer rever-te após dois anos talvez? Para aí sim, o prazer é meu. Acho que há aqui uma cena engraçada que se me oferece dizer. Eu conheci o Cristian no Hitch Gathering, que é um... Foi ou é, não sei se voltou a ver este ano. Vai ver este ano outra vez. Vai ver este ano outra vez, que é um encontro de malta que gosta de andar à veleia, não só, obviamente. É um festival muito fixe, grátis. Aconselho a pessoal a pesquisar. E lá fui apresentar o meu livro sobre uma viagem que fiz pelas águias à veleia. E estava lá o Marco e o Cristian. E o Marco tinha sido inspirado não só por mim, mas também. E depois o Cristian tinha sido inspirado não só pelo Marco, mas também. E, pá, eu acho que esta cadeia... Porque eu próprio depois também fui inspirado por alguém, mas não só. E esse gajo também. E eu acho que é bonito este encadeamentozinho de inspiração que nós vamos dando uns aos outros. E, pá, se calhar acaba por ser uma das cenas mais fixas da partilha internautica. Então não é? Eu não sei se inspirei alguém, mas espero que sim. Pá, provavelmente, provavelmente. Tu conheceste o... já conhecias o Marco ou foste andando lá? Eu conheci o Marco, comecei a fazer couchsurfing e o Marco foi uma das pessoas que passou pela minha casa, porque ele andou uns anos à veleia também. E foi aquela pessoa que deixou o bichinho para pensar em veleias mais malucas, tipo... Médio Oriente e coisas assim. Então um dia tuviste partir à veleia para ir forte? Sim. Começaste a... Numa daquelas fases da vida, assim, mais... de questões, não é? Sim, são várias, mas há umas com mais que outras, é verdade. Comecei na Turquia e acabei no Nepal. Ok. Sempre por terra. Então apanhaste o teu avião para a Turquia e começaste a mandar-te para ir à veleia? Sim, exato. É fácil andar à veleia na Turquia, não é? É, na Turquia é dos sítios mais... Aliás, no Médio Oriente todo é bastante fácil. No Irã é um bocadinho diferente, mas acaba por ser fácil também. Sim, pá, eu lembro-me na Turquia, tipo, às vezes havia carros com três lugares e tinham duas pessoas lá dentro e nós éramos dois e eles amarçalhavam-se todos para nós entrarmos. Eles fazem tudo o possível para... É, ao passo que na Europa Acidental, às vezes, ah, não temos espaço e, tipo, tens três lugares vazios atrás. Então saíste da Turquia e foste andando em direção a Contepec para... Pá, queria ir passar pelo Irã, ou seja, passar da Turquia para o Irã, mas como não tinha visto para o Irã ainda, porque aqui em Lisboa não me quiseram andar... Porquê que não quiseram andar? Pá, porque eu disse que ia sair do Irã pela fronteira do Paquistão, por terra, e o senhor disse, ah, mas tu és maluco, não te vou dar o visto, vais levar um tiro. Pá, mas eu conheço pessoas que já fizeram isso e não levaram tiro. E ele, não, 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 não vou dar, pá, responsabilidade, depois fico com isso na consciência. E eu disse, pá, mas se não me der aqui eu vou pedir noutro sítio. Ah, está bem, mas isso o problema é deles. Fá, ok, então... Não está cruzado. Pá, e afinal do dia, ideia, não vou nada a sair do Paquistão. Wink, wink. Pá, não, fui só, fui na mesma e depois decidi tirar o visto na Turquia, que depois também não correu muito bem, porque o Mark tinha-me dito que podia tirar o visto em Erzurum e quando cheguei lá esse consulado já estava fechado do Irã e depois mandaram-me para Trabzon, que não era o plano e pronto, e é aquelas mudanças felizes de plano, porque depois fui para Trabzon também e disseram-me, pá, vai demorar duas semanas e eu perguntei se dava para mandarem o visto para a Arménia, para Erevan, que era o tempo que me demorava duas semanas, era o tempo que ia demorar chegar lá. E então eles disseram, pá, sim, isso podemos fazer. Então pedi o visto em Trabzon e depois fui pela Georgia e pela Arménia e, coincidência das coincidências, encontrei-me com o Marco, que estava a sair da Arménia, no meu dia de anos, encontrei-me com ele em Erevan, pá, ainda passámos lá uns dias. Então, mas tu, eles mandam o visto no, vem dentro do passaporte, não é? Naquele caso não, ou seja, eu tinha pedido, porque a cena com o Irão é que tens de pedir aquele código, que eles têm que, é uma agência de viagens que pede ao governo um código que tem que mandar depois para a embaixada, não sei se isso aconteceu também. Sim, eu fiz aqui, eu se calhar, lá não disse que, não disse que atrasava para que isto também não deram-me. Aquilo é muito estranho, porque tens que entrar em contacto pelo WhatsApp com uma agência, pá, Dodge e como tudo, e depois pedes um código e eles mandam o código para a embaixada e tu depois levas lá o passaporte e em dois dias está feito, só que esse código demora montes de tempo a chegar, não sei porquê, é tipo uma burocracia muito esquisita e custa dinheiro também. Quanto é que custa, mas também nos lembras? É pá, na altura, acho que foi para aí 15 euros, há 5 anos. Ok, também dá, dá para se prestar. Então o visto foi ter a Arménia e depois entraste? Sim, depois da Arménia segui para o Irão, pronto, e depois a ideia era atravessar o Irão todo, isto com algum espaço para poder apreciar, ou seja, passava mais ou menos um mês em cada sítio. O mês de... Tinha bastante tempo. A tua ideia era passar um mês no Irão? Sim, por aí, sim, já tinha passado um mês na Turquia e passei menos tempo na Geórgia e na Arménia, porque não estava nos planos também, mas depois passei um mês inteiro no Irão e sempre à boleia, até sair pelo Paquistão onde não levei nenhum tiro, como o senhor tinha previsto. Se calhar agora, hoje em dia ele já dá, porque ele seguiu-te no Facebook e falou, afinal o gajo não levou um tiro. Agora se calhar já dá vistos, não sei. Mas sim, enquanto estava no Irão, pronto, aconteceram umas coisas interessantes, que é o que tinhas dito para introduzir a história, que é o tipo de coisa que não se deseja a nenhum boleante, mas há aquelas coincidências felizes, como te disse, que encontrei o Marco pelo caminho e quando estás a viajar vais sempre conhecendo pessoas um bocadinho fugidias e aleatórias, não é, e tinha conhecido, na mesma altura que conheci o Marco, conheci um tipo francês, que também ia viajar pelo Irão, que se chamava Rafi, ele era francês armênio, então estava na Arménia, pronto, para ir descobrir um bocado as raízes dele, nunca tinha estado antes, e conhecemos-nos através do Marco, e depois separámos-nos na Arménia, eu fui pelo meu caminho e ele foi pelo dele, e depois eventualmente encontramos-nos outra vez ao Calhas, em Caixão, e foi também através do Couchsurfers, que eu estava em casa de uma malta, de uns iranianos, e eles disseram, ah, vamos sair com os amigos meus do Couchsurfing também, estava lá o Rafi, pronto, e a partir daí, daí para baixo, que ele ia fazer mais ou menos o mesmo percurso que eu, continuámos juntos, e foi um episódio que aconteceu, eu estava com o Rafi, tínhamos acabado também de deixar outro casal francês, que tínhamos conhecido também aleatoriamente, e tínhamos separado e encontrado outra vez, e pronto, aquelas histórias que são muitas giras, quando estás a viajar, e tínhamos acabado de os deixar, estávamos a sair de Yazd, acho eu, que é uma cidade no meio do deserto. Eu estive no Irão e adorei, mas nunca fui a Yazd, toda a gente diz que é espetacular. É fantástica, é uma cidade, pá, é indesquecível porque é, primeiro é tudo feito de, daquele barro que parece areia, quase. Terracota. Terracota, sim. Não sei bem se é terracota, parece que tem mais mistura de areia, portanto, é assim, é muito seco, tipo, as estruturas são todas muito, muito austeras, muito deserto, e depois como tem, como faz muito calor, os tipos desenharam a cidade, aquilo tem assim, muito de túneis, e faz, pronto, quando o sol está alto, aquilo faz umas sombras, pá, fantásticas, tu vês, tipo, montes de luz ao fundo daqueles túneis, e dá-te sempre vontade de ir, e é um bocado labiríntico à cidade. O túnel como? No meio da cidade tem os edifícios com aberturas entre eles, e as ruas são assim um bocado labirínticas, tipo, estás sempre a passar por baixo da casa de alguém, e entras noutro túnel, e viras para um lado, e vês mais túneis ali ao fundo, tudo com sombras, e com luzes, e... Aquele tipo de sítio onde uma pessoa se perde, sem grande destino, e está sempre... Exatamente. Mais vacaço. E tinha passado uns dias aí com essa malta toda, com o Rafa e com o outro casal, e tínhamos acabado de deixá-los, pá, e a ideia era irmos à boleia, até Xiraz, sem parar em lado nenhum, e então começámos a tentar apanhar a boleia, e já tinha começado um bocado mal o dia. Como é que era o teu processo aqui, pá, só porque imagina, se alguém que esteja a ver queira andar à boleia, tipo, ias ao Google Maps ver o melhor sítio para a boleia, ou ias... Sim, tinha uma cena que é o maps.me, que é a OpenStreetMaps, que está, pá, tu sacas os países inteiros, e ficas com aquilo na tua memória, pá, se não tivesse internet dá bastante jeito, e normalmente ia ver, pá, qual é que é uma estrada principal, ou um sítio que pareça apelativo para a boleia, e também há um site, quando tinha internet, que é o hitchwiki.org, pá, que há montes de gente que dá recomendações, aqui é um bom sítio para apanhar as boleias, aqui não é... E para chegar ali, tens que apanhar a autocarro-x, não sei o quê? É espetacular esse sistema, porque é baseado nas experiências de outras pessoas, e consegues sempre ter uma ideia, se vai ser fácil, não vai ser fácil, quais são os desafios, o pessoal deixa lá imensa informação, pronto, e normalmente fazia isso, tipo, ia recolher informação antes de começar, às vezes não, às vezes era só, pá, tenho que ir para ali, bora lá, e essas às vezes são os momentos mais fixos, mas nesse caso até tínhamos feito, tínhamos investigado, pá, e aquilo para sair de Ásid só tem uma estrada principal, e depois ligava a outra autostrada que vinha de Teherão, principal também, uma autostrada grande, e nós estávamos, a ideia era tipo, vamos tentar apanhar um carro que vá naquela direção. A sorte, que era feriado religioso nesse dia, e era o fim de semana comprido, então estava muita gente a ir do norte para Xiraz, porque é um sítio, pá, que o pessoal vai passar o fim de semana e tal, então íamos aproveitar essa onda, aí começámos em Ásid, mas aquilo começou um bocado mal, porque apanhou-nos um tipo, no Irão, eles não estão muito habituados ao conceito de boleia que nós temos, que é, vamos, pá, tu vais para ali, já agora aproveita e leva-me também, mas sem haver nenhuma troca financeira, e há muita gente lá que usa o carro como transporte para ganhar algum dinheiro também, são tipo Ubers desqualificados, não é? E pá, e apanhámos um tipo que nos viu ali, ah, outra coisa é que não podemos usar o sinal tradicional da boleia, porque é um símbolo feio. É meti-o no cu, não é? É isso mesmo. E então podes ofender alguém se estivessem assim, então tipo, normalmente tentas acenar aos carros e tal, para aí, pronto, e parou um rapaz que parecia simpático, disse, ah não, eu levo-vos, tranquilo, onde é que vocês querem ir? Ah, Xiraz, tudo bem, é só, ainda estamos a duas horas e tal, mas eu levo-vos. Aí a meio do caminho começa a dizer, pois, mas sabem que isto vai sair, a viagem não é grátis, isto, tenho que pagar a gasolina, e eu não ia para Xiraz de qualquer maneira, só vou para vos levar a vocês, e nós disserimos, pá, não era bem essa a ideia, então se calhar é melhor deixar-nos já aqui, e o gajo deixou-nos num sítio. Mas foi mal onde, ou foi mais um mal-entendido? Pá, foi mal-entendido, que acho que é um mal-entendido comum no Irão, quando estás à boleia, é que as pessoas não percebem que tu não queres fazer uma troca financeira, que é só aproveitar o facto de que eles estão a ir para um sítio e poderes ir na mesma direcção, e nesse sentido acho que foi esse o mal-entendido também, porque ele pensou, vou de propósito a Xiraz e ainda ganho uns trocos, só que nós não queríamos largar uns trocos, e então ele deixou-nos ali num sítio, pá, que não era muito vantajoso para as boleias, no meio do deserto, um calor, pá, abismal, se calhar perto de 37 graus, pá, e nós estávamos ali a tentar ver se alguém parava, ninguém parava, ninguém parava, já há algum tempo, pá, e parou uma família, que era um senhor, a esposa, e um filho, pá, e com três anos, por aí um bebê, e nós pensámos, isto é, saímos a sorte grande, tipo, super simpáticos, sorriso gigante, não falavam muito inglês, mas o suficiente para perceberem que nós queríamos ir para a Xiraz, eles também iam, espetacular, entrámos no carro, pá, tudo fantástico, sempre a tentar comunicar e muito faladores, super curiosos de onde é que nós vínhamos e o que é que estávamos ali a fazer, para onde é que íamos, quais eram os planos, etc. E lembro-me, sei lá, uma das memórias doces que eu tenho dessa boleia é que eles tinham uma caixa, um tupperware com frutos secos, com pistache, cá lá há muitos no Irão, e lembro-me deles porem aquilo, assim, entre os bancos, que nós estávamos sentados atrás, e eles iam, e eu, a senhora com o filho ao colo, e o pai a conduzir, e eles puseram os frutos secos entre os bancos, e toda a gente com as mãos lá no meio, a mexer, e a comer, e a falar, e não sei o quê, e foi, realmente foi uma tarde muito bem passada. E, entretanto, o senhor perguntou-nos se nós já tínhamos ouvido falar de uma árvore gigante, um cipreste, cá lá, ao pé da estrada, pá, e nós não fazíamos ideia, ele disse, ah, tem que ver, é lindo, é lindo, e fomos lá e, na verdade, é um dos ciprestos, uma das árvores mais antigas da Eurásia, tem, pá, aí 4 mil anos, é mesmo muito antigo, é um cipreste gigantesco, e saímos do carro, fomos lá, o miúdo a correr à volta do cipreste, ou seja, era aquele cenário idílico, pá, e tem essa memória aqui gravada, muito doce mesmo. E, entretanto, voltámos ao carro, pá, e o senhor estava um bocado cansado que eles já vinham de ter, não, a conduzir, e ele disse, perguntou à mulher se ela queria trocar, e trocaram de lugar, e ele pegou no filho ao colo, nós íamos atrás, ah, isto é, escusado dizer que o carro era, pá, é um carro dos anos 70, fabrica iraniana, tudo de chapa, e... Qual é a marca iraniana? Ou era uma marca estrangeira fabricada no Irã? Não, eu acho que aquilo é uma marca fabricada no Irã mesmo, não era estrangeira, era mesmo do Irã, aquilo é tipo um Lada, mas iraniana, assim, mais comprido, pá, e aquilo não tem cintos, porque são carros já... Nem à frente? À frente tem, mas ninguém usa, assim, mas atrás não tinha, pronto, ninguém ia com cinto. Entretanto, vamos na estrada, pá, e eu lembro-me de ir assim distraído, olhar para aquilo tudo deserto, dos dois lados, ir olhar para o deserto, e ouço o Rafi a gritar, pá, e quando olho, vejo a senhora, tipo, como se estivesse a acordar, guia no volante todo para a Berma, que tinha uma, tipo, uma valeta no meio, o carro entra na valeta, ela guia no volante todo para o outro lado, pá, e eu só me lembro de ver a estrada ao contrário, preto. Caputou? Caputou. E não me lembro de mais nada, pronto. Entretanto... Tivesse tempo de, sei lá, de pensar alguma coisa... Tipo, a memória que eu tenho é o asfalto de pernas para o ar, e mais nada. E depois, a outra memória que vem a seguir é abrir os olhos, pá, pó em todo o lado, e ver malta a tentar, do lado de fora, a tentar abrir a porta, tipo, com o pé assim, a tentar puxar, e o carro todo amolgado, pá, assim, um tal todo retorcido, as pessoas à frente deitadas, e o Rafi, tipo, a tentar sair pela janela, e... A culotidade aqui, mais ou menos. Está de caos. Epá, não era muito, porque aquilo, a autostrada lá também não é bem autostrada, é tipo, via rápida, devia ir para aí a 80, 90, por aí, porque ela também ia cansada a conduzir, pronto, e o que aconteceu foi que ela adormeceu ao volante, iam todos cansados, ela adormeceu, e quando acordou, assustou-se, e não conseguiu controlar o carro, pronto, e entretanto, nisto tudo, a primeira preocupação era, primeiro, sair do carro, e segundo, saber se as pessoas estão bem, não é? O Rafi já tinha saído, entretanto, conseguiram abrir a porta, e vi que a malta já tinha, a família já tinha saído do carro também, pá, e estavam, ficaram todos bem, não sei como, pá, foi ainda uma daquelas coisas que me pergunto, como é que é possível. Por um carro captar, sem sinto, um carro antigo? Um carro antigo, se calhar foi isso que safou, por o facto de ser chapa dura, não sei, pá, mas a verdade é que aquilo era a autostrada, tinha assim um, tinha tipo uma ribanceira zita, e o carro foi a captar por ali abaixo, e quando eu saí do carro já estávamos, estava a autostrada lá em cima, e nós cá em baixo, e montes de gente, pá, que parou logo a seguir, e tentou vir ajudar. Entretanto, neste caos todo, eles viram que estava toda a gente bem, a senhora tinha batido com a cabeça no volante, estava a sangrar um bocado da cabeça, mas de resto, assim, umas lesões muito graves ninguém tinha, e o senhor, o pai da família, pá, a ver que estava toda a gente bem, incluindo nós, que ele teve essa preocupação também, tirou-se para o chão a rezar, a chorar, uma cena mesmo super emocionante, que, pá, nunca mais me vou esquecer, não é disso? E nunca mais me vou esquecer também do que aconteceu depois, que foi nisto tudo, pá, depois os ânimes acalmaram, e eles, pá, ficaram com o carro todo desfeito, também estavam todos a chorar, e é uma tragédia aquilo, porque se calhar demora-lhes muito tempo, outra vez, a conseguir ter dinheiro para comprar um carro, e naquilo tudo chega a polícia do Irão, pá, que tem a fama de não serem muito simpáticos também, e olharam, chegaram lá, tentaram ver o que é que se tinha passado, eles disseram, a família disse-lhes que tinham adormecido e que tinham tido um acidente, e eles olharam para nós os dois e ficaram assim a olhar, tipo, mas, então e estes dois, o que é isto? Quem são estes gajos, não é? Tipo, eles não são daqui, tentaram falar connosco, nós não falávamos farsi. Mas tu tens cara de assim perso? Sim, ainda passei, passei bastantes vezes por entrar em monumentos sem pagar aquela tarifa de turista e tal, isso ainda conseguia de vez em quando, mas nessa altura a polícia, tipo, ficou a olhar e depois há sempre aquele medo da polícia iraniana pensar que somos espiões ou qualquer coisa, não é? Mas naquele caso eles ficaram só, falaram com o senhor, ele tentou-lhes explicar pá, que estava a dar boleia e que íamos para Shiraz e que agora não podíamos ir mais, ainda teve essa pessoa espetacular e entretanto a polícia estava a falar e tal e junta-se mais umas pessoas que tinham parado na berma da estrada e aparece lá um tipo, a polícia estava a tentar falar a ver o que é que fazemos agora com os turistas, não é? E aparece um tipo e disse, ah, eu posso levá-los a Shiraz, não há problema, mas se calhar vou levá-los ao hospital primeiro. E nós pensámos, pá, então, ok, já que não há outra hipótese vamos aqui com este rapaz. E em termos no carro de outra pessoa, pá, todos partidos, ainda com a roupa toda rasgada, cheio de sangue. E em termos de escurições, assim, tiveste? Pá, isso ainda tivemos. O Rafi ficou com as costas todas abertas, tipo, em sangue, porque andou a rebolar depois dentro do carro também. Pá, eu fiquei com um corte na cabeça também, com montes de chagas, tipo, pelos braços e nas costas e não sei o quê, mas de nada assim de especial. Quando entrámos no carro, o gajo disse, pá, vou-vos levar ao hospital, querem ir, pá, e nós olhámos um para o outro. Eu estava a me sentir mais ou menos bem, assim, com umas dores e tal, mas disse, pá, pá, acho que se calhar não vale a pena. Agora, em retrospectiva, fico a pensar, se calhar devia, se fosse, podia ter sido pior e, tipo, escolhi não ir ao hospital. Sim, pá, às vezes já pode haver uma cena qualquer que uma pessoa não esteja a sentir naquele momento. Pois é, foi. Depois as dores da série vieram um bocado mais tarde. Ok. E chegaste a Chiraz? Não, entretanto, o rapaz, tipo, pá, já estava, o sol já tinha caído, já estava de noite e ele disse, pá, ainda faltam cento e tal quilómetros para Chiraz, podem ficar em minha casa hoje, tomam um banho, dou-vos o jantar e depois amanhã levo-vos lá. Pá, e nós aceitámos e ele não falava uma palavra de inglês, tipo, estávamos sempre com o Google Translate a tentar comunicar e chegámos à casa dele, pá, não era uma pessoa muito abastada, era uma casa, assim, bastante modesta e quando chegámos lá percebemos que era um tipo, pá, ultra-religioso, tinha fotos do Ayatollah na casa toda, a mulher estava tapada com burca completa, assim, e muito, pá, sem contacto quase nenhum connosco, ele disse-lhe para ela sair da sala e depois ela voltou, fez o jantar e entretanto nós sempre, sempre a tentar comunicar com o Google Translate, pá, o tipo foi, não há palavras, pá, impecável que ele foi, deu-nos uns tores de primeiros socorros, teve-nos a ajudar a limpar as feridas com álcool, deixou-nos tomar banho em casa dele, deu-nos o jantar, pá, que estava que soube a mil maravilhas. Imagina. Pá, e depois ficámos a dormir lá no chão da sala dele, como é a tradição no Irã, as pessoas dormem, a maior parte torna no chão, e eu lembro-me, pá, nessa noite de já estar com as luzes apagadas, cheio de dores, tipo, dores de costas, dores de cabeça, pá, estava mesmo para morrer, pá, e de pensar na situação toda, agora com calma, e nas pessoas que nos tinham apanhado da boleia, tinham sido incríveis, super amáveis, pá, aquelas memórias todas muito boas, e depois disso um tipo completamente ao calhas, aleatório, nos receber, pá, tratar-nos como se fôssemos irmãos dele, não é? Limpar-nos as feridas e dar-nos comer e deixar-nos dormir ali, e ainda nos dizer que ia levar a Shiraz no outro dia, pá, e começaram-me a cair lágrimas, e foi uma cena mesmo, nunca mais me vou esquecer disso, de ter estado tão perto de morrer e, ao mesmo tempo, tanto amor, tanta bondade. É, mas isso é porque, provavelmente, tu tens a qualidade de conseguir ver algo positivo dentro de negativo, pá, eu acho que a muita gente, se calhar, ao invés de focar em toda essa boa onda que tu recebeste, poder-se ir a focar, tipo, aqueles gajos meus, estavam todos cansados, estavam à cozinha mesmo, mas, pá, os erros... Eu não posso julgar isso. Exato, e os erros acontecem a qualquer pessoa, e olha, aconteceu à minha esposa, por exemplo, ia para a despedida de solteiro dela para a pessoa alegre e adormeceu a 120 horas na 1, e ela não é a pior pessoa, por isso, é óbvio que tem sido mais responsável, é claro, mas pá, os erros acontecem. Sim, às vezes achas que estás bem e, afinal, estás mais cansado do que achas que estás... Ah, e quando acordas, às vezes, no caminhão da tua frente. Ah, incrível, pá, ainda bem que correu tudo bem. É óbvio que... Ele levou-nos a Shiraz e ainda parou pelo caminho em Passar Gadei para nos mostrar o túmulo do Ciro, porque os persas são... Ah, o Ciro era o líder... Ciro, o grande, sim. Sei, sei. Foi, acho que foi, tipo, um dos fundadores do Império Persa. Não sabia que, tipo, estava para... Sim. Isso é, tipo, pré-romano. Sim, é Império Persa, pá, não sei precisar com exatidão. Durou muitos anos para o Império Persa. Ah, vocês já estão, já se estão a sentir bem, agora temos que ir ver coisas e ver o orgulho do nosso Império e não sei o quê. Pá, e só essa atitude ainda, de ainda nos querer levar a ver... Nós conhecemos-lhe, tipo, à beira da autostrada, num carro, não é? Pá, foi incrível mesmo. Incrível. Metes as fotos disponíveis e depois metemos no primeiro comentário do YouTube. Esta história dá para continuar a ver, obviamente, e continuará, porque... Pá, o pessoal começou a dizer, muitas vezes, queria ouvir mais das pessoas e às vezes acho que faz sentido. Portanto, o Christian voltará aqui, mas por hora, obrigado por teres vindo aqui para contar a tua história. E... Tens de sítios onde... O Christian é poeta, eu conheci... Quando o Christian nós trocamos os nossos livros. Há sítios onde o pessoal possa encontrar o teu livro? Sim, já agora aproveito para dizer que o livro é também um produto dessa viagem de oito meses, em que tinha um projeto em mente que era escrever um poema por dia, durante a viagem, com uma impressão emocional qualquer que tivesse ocorrido nesse dia, e depois fiz essa coletânea, e uma designer com muito talento fez um design tipográfico... Bem, é o livro, pá, dentro da sinceridade, vou fazer uma coisa boa e uma coisa má. Eu ainda não li, perdão. Eu compreendo. Mas, ao mesmo tempo, esta é a parte em que... a sinceridade contra mim, mas, pá, mas em termos de... Eu tenho... acho que é o livro mais artístico que eu já vi. Acho que aquilo é uma coisa para ter, tipo, numa mesa e de vez em quando abrir... Sim, eu já li vários poemas e gosto bastante, apesar da poesia não ser uma cena que me atraia de forma maneira, pá, gosto bastante, porque senti que está um bocado ali naquela onda de... Eu percebo. Não por ser de viagens ou quê, mas porque às vezes, na minha experiência, não tão vasta assim, às vezes um poeta tenta ser tão poeta que uma pessoa acaba por não perceber o que ele quer dizer, e no teu caso acho que estás ali num equilíbrio muito fixe. E em termos estéticos também, pá, tem um design realmente incrível. Onde é que o pessoal pode... Wanderingpoem.com Wanderingpoem.com Depois também metemos nos comentários. Quanto a nós, até para a semana. Se quiserem apoiar a Metamos Voz Ambulente, podem fazê-lo em patreon.com barra Metamos Voz Ambulente e vemos o Christian daqui a umas semanas. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.